Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. O governador José Ivo Sartori reuniu-se nesta quinta-feira com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, no Palácio Piratini. No encontro, eles trataram das experiências nas áreas da fazenda, meio ambiente e agricultura. Em seguida, Sartori e Pesão participaram de uma cerimônia comemorativa ao Dia da Bandeira, celebrado neste 19 de novembro. No Galpão Crioulo, os governadores e os secretários de Estado realizaram reunião de trabalho estabelecendo cooperação entre Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Nós já temos alguns convênios entre as secretarias de fazenda e viemos aprofundar esses laços. e discutir pacto federativo, discutir as angústias que os estados têm passado. Nós temos um fórum dos governadores da região sudeste e queremos aprofundar, trazendo a região do sul do estado para esses encontros. Nós agradecemos a visita aqui, no sentido de intercambiar determinadas ações, que são conjuntas, tanto de interesse de cada governo, bem como das relações federativas no nosso país, sobre questões institucionais e a oportunidade que a gente tem de trocar as experiências que são necessárias e bem advindas.